Esse novo Uno é uma graça. Tem diversas cores, o acabamento interno dele é muito legal, né, Tiago? Sem dúvida. E eu tenho certeza que você tem disponibilidade de cores aqui na Fiat Florença. Sim, temos sim um carro que você pode personalizar do seu jeito, né? É verdade. Um carro que já é líder de vez no segmento aí, tá com preço, Giovanna, jamais visto. É mesmo? Quanto ele custava, então, me conta? R$ 28.740,00 era o preço que custava antes. Tá bom, né? Agora caiu o IPI, aposto que a Fiat Florença também deu um descontinho a mais. Com certeza. Então hoje eu vou fazer a partir de R$ 24,990. Olha o preço. Uno Vivace 4 portas, 2012, a partir de R$ 24,990. Uau! Muito bom mesmo esse preço, claro, que você pode financiar, gente. Venha escolher a sua unidade. Eu digo escolher porque tem tanta cor. Você vai escolher a dedo. Eu quero aquele, aquele vai pra minha garagem. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui a Maria... Desculpa, fala. A melhor avaliação no mercado, tá proibido perder negócio. Maravilha. Aqui é Marechal Floriano Peixoto. R$ 3.501,00, telefone é fácil. É 323 1515. Vem pra cá. Rio de Florença.